E aí galera, beleza? Febats aqui, bom galera, estamos aqui continuando a nossa série de Attack on Titan E bom galera, como vocês viram no outro episódio, deu um problema ali com o Eren, ele foi numa passeada ali com o Titãzinho Ele tentou salvar o Armin e... acho que o Eren foi pego e não vai voltar tão cedo galera Mas vamos ver o que vai acontecer aqui, a galera tá toda preocupada, tá todo mundo nessa movimentação Não tem tempo para descansar, caras, os Titãs estão chegando perto Os civis estão sofrendo risco e se os Titãs passarem na nossa guarda, eles vão estar em grandes perigos Eu sei mais... alguma coisa de errado? É Armin, ele está agindo estranho, não temos sinal do Eren ou dos outros Eita, vamos falar assim, não temos sinal do Eren ou dos outros A gente não viu eles também Eita galera, o negócio tá feio hein Olha, não temos tempo para isso agora Vamos nos reunir, todas as nossas tropas e lutar contra os Titãs remanescentes Vamos, 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 nós temos que cuidar e eliminar todos os Titãs que tem aqui É... vamos alcançar vocês depois Beleza minha querida, vamos lá e vamos matar alguns Titãzinhos Muito bom, muito bom, muito bom Ah, beleza Ok, vamos, vamos dar uma passada aqui porque a gente tem que dar uma eliminada nos Titãs aqui do negócio Acho que é aqui da nossa região Beleza, já tem um aqui ó, o que a gente faz ó Vamos já Manda alguém cortar o bracinho dele né, porque eu quero aquele minério Beleza E aqui ó, a gente manda a galera aí já pro pescoço dele Enquanto isso a gente vem pra cá, só pra encerrar Beleza, eliminamos esse Agora tem mais um aqui, opa Beleza, beleza, beleza Eu sempre esqueço que não pode ir pra água né Ok, vem pra cá Tá, tem um sinal de fumaça ali pra... pedindo a nossa ajuda Mas deixa ele eliminar esse Titãzinho aqui E aí eu cuido dele Beleza, eita, eita, eita Calma, agora vai, agora vai Vem e... Pou Beleza, 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 deu certo Vamos agora dar uma restabelecida aqui nos nossos... Nos nossos negócios aqui Que a gente precisa arrumar o nosso gás né Nosso gás já está quase acabando Opa Isso aqui, eu quero dar resupply Pronto Vamos agora trocar o nosso gás né Sempre bom dar aquela trocadinha no gás Beleza, um pedido de socorro Vamos lá Eita, tá, a gente tem que completar as missões Que vão dar estratégias, beleza Ok, bora, bora, bora galera Bora, ah não, eu não devia ter cair na água Vai, vamos, 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 vamos A gente precisa pegar aquele sinal de socorro galera A gente precisa salvar o nosso amigo Vamos, 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 vamos Bora, 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 bora Calma Tá, pedindo ajuda ali Mas agora não dá não A gente precisa ajudar o Bertô ali Que ele tá quase ali Tá no... Tá no bico do corpo Ele tá precisando da nossa ajuda Vem pra cá Vamos ver se eu consigo dar um stealth attack É, assim, calma Beleza galera Vamos mandar todo mundo aqui já pegar no pescoço dele Eita, mas ruim que ele tem coisa na perna Ai, deixa, 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 deixa Beleza, beleza Salvamos ele Vamos agora pegar porque ali tem uma fumaça vermelha Beleza Eu te devumo, mano Relaxa, Marco, não tem problema não Beleza, vem pra cá, olha só E agora aqui, ó Dá o sneak attack E... Pumba Pumba lakachumba, galera O importante é dar sneak attack O ruim que o sneak attack a gente não consegue pegar muito os itens, né Os minérios que ele tem escondido Mas pelo menos a gente mata rapidão Vamos pegar aqui esse minério E aí, enquanto isso A gente Dá um ataquezinho aqui, ó Vem E... Vai Eita, não deu Tá, 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 calma, calma, calma Vamos mandar a galera atrás dele O ruim que ele tá com a cabeça virada pra mim, né Espera, espera, espera Vem pra cá Vem Ótimo, prendeu ali Vamos, 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 estamos sem gás Ai, meu Deus Meu Deus, a gente não teve ângulo Vamos Vai, 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 vai Ai, ai, ai Ele gritou Calma Vem, 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 vem Calma, 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 calma Eu não consigo batalhar porque eu tô sem gás Calma, vamos trocar isso Beleza Ah Meu Deus Calma, calma Não, eu troquei um negócio errado Calma Isso Ai, 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 ai Toma agora a vida Beleza, 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 amigos Salvem Me salvem, amigos Vem Salvem, amigos Boa, meus amigos Boa, 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 boa Mandei a galera atacar ele Foi bom, foi bom, foi bom A gente teve o problema O gás se enferrou E ai, não deu muito certo Mas ok, ok Vamos aqui já dar aquele Restabelecimento das nossas coisas Opa Calma Aqui Vamos dar um resupply Muito bom, muito bom, muito bom Tá, onde tem mais pedido de ajuda de titãs? Aonde temos mais titãs? Aonde tem mais destruição? Precisamos ajudar a galera Precisamos ajudar a galera Eu não sei onde tá o problema Não sei Calma, vamos mais pra cá Vamos dar uma subida aqui Vamos ver o que que aparece Beleza, galera Tamo chegando aqui Num pedido de socorro Beleza Calma, 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 calma Vamos ver se conseguiu dar um sneak attack Vai, sobe, sobe, sobe Ai, meu Deus Eu não consigo não Desvia Beleza Calma, 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 calma Galera Cadê, cadê, cadê Ele tem minério Pegue o minério na perna dele Pegue o minério na perna dele Boa, eu vou pegar Ai, ai, ai Boa, boa, boa Eu vou pegar o pescoço Muito bem, galera Muito bem Foi uma eliminação incrível Um ótimo time Um ótimo trabalho em equipe Beleza Ótimo Vamos dar uma restocada aqui No nosso gás Agora o que a gente pode fazer É pegar mais supply, né Porque a gente precisa de mais coisinhas E a missão foi passada Muito bem A gente completou a missão Calma, dá um resupply aqui E tem mais titãs pra lá Então bora, 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 bora Vem Vamos correndo Porque a gente precisa salvar eles Tá, agora eu tô sozinho Beleza, 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 beleza Beleza, beleza Tá, tá todo mundo Tá todo mundo separado Calma Vem Não, 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 não Pra frente Vai E Incrível, galera Não Essa passada de faca Foi incrível Beleza Agora a gente tem que chegar lá Pra aquela região Bora pra lá É um pouquinho longe Então bora Ok, galera Estamos chegando aqui na região É logo aqui no portão Beleza É um dos portões principais A galera aqui tá preocupada Tá todo mundo aflito, né Com essa invasão dos titãs Eles precisam estar seguros, né Quem vai proteger eles Ai, meu Deus Meu Deus Não Não, não, não Gente, corre, corre, gente Corre, corre Não fiquem não, minha gente Não fiquem não Esse titã vai acabar com todo mundo Eita, olha só A gente chegando ali Meu Deus Ele está ignorando a gente É um anormal A lógica não se aplica Ele é rápido A gente tem um time de elite Não sei se conseguiremos Nessa altura Eita, ó A Mikasa prendeu E aaaah Pumba Só que o som ficou muito zoado, né Eu só estou escutando o som O som da música E isso está meio feio, né Porque, poxa Deveria ser um som mais Do anime Aí, ó E a Mikasa está preocupada A Mikasa está preocupada Beleza Aqui está falando que a gente Precisa salvar as pessoas Quando elas estiverem em perigo E, beleza A gente precisa cuidar Da evacuação da galera Então, o que a gente faz? Já pega aqui, ó Vem Aí, falou que os anormais São um pouco diferentes Então, o recomendado É pegar As partes de movimento deles Como pernas e braços Porque ele tem uma movimentação diferente A lógica não se aplica A ele Beleza Cortei aqui todos os negocinhos dele Agora ele não consegue andar direito Eita, eita, eita Eita, calma Vem, sobe Calma Eu quero pegar O O pescoço dele Ai, 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 ai Calma, calma, calma Manda ele ali Beleza Enquanto isso Vamos trocar o nosso gás E trocar a nossa espada, né Porque a nossa espada também Já está bem gasta Aí tem alguém em perigo, galera Tem alguém em perigo Calma, 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 calma A gente precisa ajudar eles rápido Aqui, meu querido Aqui, meu querido Vem, 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 vem Ótimo Prendeu aqui Ih Não, 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 não Calma, 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 calma Meu Deus Eu não estou conseguindo O ângulo dele está muito ruim O ângulo dele está muito ruim Calma, calma, calma Tem outro aqui em cima Vamos pegar ele Vamos pegar ele Vem Ai, meu Deus Tem alguém em perigo Pronto Ai, meu Deus Mas não é nesse titã Calma, 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 calma Calma, calma Agora vai, agora vai Vai, vamos salvar Eu vou salvar, eu vou salvar Salvei meu amigo Beleza Salvei meu amigo Foi uma eliminação eficiente Vamos trocar o nosso gás Porque o nosso gás quase acabou Aqui agora também Calma, 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 calma Vamos andar primeiro nas pernas Porque eu quero Eu quero os minérios E outra Eles são anormais Então as coisas deles vão ser mais raras Porque eles são mais difíceis do que os titãs normais Né, galera Beleza Peguei um Ótimo Já peguei outro Eita, minha espada quebrou Calma Troca aqui a espada Beleza Aí agora faz assim Beleza Pega bem aqui, ó E Pau Beleza Pega aqui de novo Ah, é Eu não consigo, calma Eu primeiro preciso ir Pra cima Vai, agora Ai, não deu Não deu, não deu, não deu Tá, beleza Conseguimos, conseguimos A gente eliminou 10 titãs Muito bem, galera Olha aí Trabalho bem feito Muito bom, muito bom, muito bom Tá, agora a gente precisa cuidar ainda mais Dos titãs aqui Calma Que o negócio tá feio Olha o que eu vou fazer, galera Olha o que eu vou fazer Eu vou usar a nossa habilidade De Sneak Attack Ih O que aconteceu? Tá, tem alguém em perigo Beleza Isso daqui Desativou o meu Sneak Attack Mas tudo bem Eu não tenho gás Ai, meu Deus Troca o gás Eu não tenho mais Eu preciso salvar eles Tá, 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 tá Calma Eu vou salvar ele mesmo Sem gás Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Meu Deus Outro está em perigo Ai, 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 vai, 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 vai Beleza Vamos, 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 vamos Vem Aqui Beleza Eu salvei? Eu salvei? Ai, meu Deus Agora ele está sendo pego por outro Mas enquanto isso Calma Aquele cara ali também precisa da nossa ajuda Pronto, a gente eliminou Pega esse daqui Não, vamos ter que pegar no pescoço Não tem Tem outro jeito não Boa, eliminamos, eliminamos Caraca, galera Mais uma pessoa morreu ali Alguém da defesa morreu Tudo bem, tudo bem, tudo bem Beleza, beleza, beleza Eu preciso dar restock, galera Porque já acabou todas as nossas coisas Vem aqui, dá restock Beleza Ok, já troca A gente precisa trocar tudo, galera A Mikasa está ali, ó Cuidando daquele titã Boa Mikasa Vamos, Mikasa Vamos eliminar Beleza Ótimo Beleza Calma Vamos pegar já o pescocinho, né, galera Vamos já pegar o pescocinho Boa Eliminamos perfeitamente Cuidamos de todos os titãs que estavam aqui dentro Agora os civis conseguem escapar tranquilamente do distrito Assim, né Os civis que ficaram vivos Tá, os anormais foram eliminados Os civis estão seguros Muito bom, galera, muito bom A gente terminou a evacuação dos civis Agora a gente deve recuar Suba a muralha Eu vou ajudar aqui na vanguarda Beleza A Mikasa voltou e decidiu ajudar nas linhas de defesa Tá Arkman Atrás dela, Kadete Beleza, tá A gente tem que ir atrás da Mikasa Beleza Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Mas calma Antes disso Calma Eu tenho um local nesse mundo Que se chama Casa O Eren Eu tenho que fazer o de tudo Pra eles ficarem comigo Não no sentido que vocês estão pensando Mas no sentido de proteger ele Beleza Vamos, vamos, vamos Vamos, Mikasa Tô indo até você, minha querida Enquanto isso eu posso Eu tenho que matar titã Porque é assim, né Tem uns titãzinhos aqui, né Que a gente pode matar assim na brincadeira A gente mata na brincadeira Beleza, bora, 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 bora Porque esses titãzinhos aqui pra mim, galera É tudo brincadeira Vem, Mikasa Tô aqui com você, minha querida O que você quer, Mikasa Beleza Estamos aí, Mikasa Todo mundo machucado ali, ó A ordem de recuar finalmente chegou E a gente não tem É... Gás pra subir É afundar ou nadar A gente não tem escolha A não ser matar aqueles titãs A gente pode dar supply na base Mas a gente precisa estar pronto E o nosso gás Não temos gás suficiente Quem está entre nós, cadê? São apenas uma missão desesperada Ó o Armin ali O Armin tá ali, ó Só no... Só na bad Só na bad Fala, Armin A Mikasa chegou Armin Você está bem? Eita, e aí, Armin? Onde está a Eren? Eita Eita Eita, e aí Aí pegou pesado Cinco membros do 34º esquadrão Morreram em batalha Eita Eren morreu no meu lugar Armin Armin Não temos tempo para ficar emotivos Meu Deus Meu Deus E aí, Mikasa Eu sou forte Incrivelmente forte Então Se eu tiver que fazer isso Sozinho Eu vou acabar com aqueles titãs Vocês são fracos e covardes É... Vocês podem sugar o seu dedo Igual um bebê E observar isso Eita, Mikasa Tá doida, galera Vamos atrás dos titãs Então O plano é atacar eles E aí Quem tá Quem tá pronto Pra uma batalha Sozinho Vamos lá, galera Vamos lá Vamos lá Todo mundo Todo mundo Todo mundo Vambora Vambora Bora, Armin Força, meu querido Força, meu querido Aí, ó Armin Armin concordou Então, bora O Armin tá bravo, galera O Armin tá bravo Nunca vi esse homem bravo Mas vamos lá E, ó Demo pulão Prendemos ali na primeira E aí Passamos a missão Ok, a gente tem que defender O distrito de Trost Beleza Na real, a gente tem que É... Que Tomar controle Daquela parte, né Beleza Dar um sneak attack aqui E... Ai Eu fiz muito cedo Tá, eu preciso defender a base Mas calma Pra isso a gente precisa Eliminar esses titãzinhos, né Beleza Vem pra cá Ótimo E... Calma aqui Vem Por baixo Pow Na verdade, por cima, né Beleza Prende aqui Ai, ai, ai Prende aqui Pronto, beleza Ótimo, ótimo A gente tem que eliminar Todos os titãs aqui na volta Do distrito de Trost Com o objetivo de tomar Aquela nossa base de controle, galera Então Vamos pra cá E vamos dar um restock E vamos acabar com esses titãs Beleza O Cone apareceu Preciso começar a salvar a galera O povo já tá pedindo Um sinal de ajuda aqui A gente precisa ajudar eles Então chega aqui E bora ajudar, galera Mesmo aqui já chega E já vamos matar Todos esses titãs Beleza Vem aqui Mira aqui Opa Cortei a linha Vem E... Pega aqui na cabecinha Manda o Renner terminar Termina aí, meu querido Termina aí, meu querido Termina aí, Jean Oh, meu rei Meu rei não terminou, não Poxa, Jean Eu tô triste Beleza A Sasha A Sasha se juntou A nossa equipe Muito bem Muito bem Muito bem Vamos ajudar a Mikasa Agora, né Não, na verdade Vamos deixar ela, né Ela não falou que era Ela poderosa? Mentira Vamos ajudar Vamos ajudar Vamos ajudar Me ajudar a todo mundo Aqui, meus queridos Vem Pega aqui, ó Beleza Vamos andar Enquanto isso Um numa perna Outro na outra perna E vamos ver o que vai dar Beleza, beleza, beleza Peguei pelo lado errado Vem Ótimo, ótimo, ótimo Pega aqui desse lado A perna Corta aqui Corta aqui Beleza A Mikasa se juntou A nossa equipe Não se juntou, não? Ué, eu pensei que ela tinha se juntado Mas beleza Ajudamos aqui Troca o nosso gás Beleza, beleza, beleza Beleza E bora Aí, a Mikasa se juntou A nossa equipe Vamos mandar aqui a Mikasa Eliminar ela Aí, ó Eliminou esse Titã Ela sozinha Consegue matar todo mundo, galera Ela é poderosa Vem pra cá Vem, vem, vem O bom é que a gente Fazendo essas missões A gente consegue sempre Uma pessoa Só pra ajudar a nossa equipe Né, galera Beleza, vem pra cá A gente precisa ajudar ele Vamos, falta pouco tempo Bora, 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 bora Vamos, Cone Você vai conseguir, Cone Vem, 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 vem Titã Vamos eliminar Pega aquele minério pra mim Enquanto isso Eu vou pegar aquele bracinho Beleza Cortei o bracinho Ótimo Calma, calma A perninha não foi cortada Então deixa eu terminar Beleza Aqui, Mikasa termina Então eu já até Deixo aquele ali Aí pegou um cadete Solta esse cadete Vem, 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 vem Só desse cadete, meu filho Beleza Vem aqui no pescoço A Mikasa não terminou O nosso serviço, galera Tô triste com a Mikasa Eu vou ter que terminar esse serviço Vem, 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 vem Prende já aqui no pescoço Boa, 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 boa Incrível, galera Incrível A gente matou 21 titãs Ótimo O Cone entrou pro nosso time Vamos já pegar Esse titã Pra cá Eita Calma que a nossa espada Já tá No bico do corvo Calma Vamos, na real Mandar Essa galera Matar esse titã Então Incrível, 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 galera O meu time É o melhor time Obrigado Isso deve ajudar Tá, a gente tem que começar agora A defender a torre, galera Porque o distrito de Trost Tá sendo Destruído Ok, galera Tô aqui defendendo o distrito de Trost Meu Deus E o dano tá sendo aumentado, galera A gente tem que tirar esses titãs daqui O distrito tá sendo destruído O esquadrão tá sendo destruído Ai, meu Deus Ele tá Ele me chamou É Mata, mata, mata ele pra mim Mata ele pra mim Mata ele pra mim, gente Mata ele pra mim, gente Mata ele pra mim Eu preciso da ajuda de vocês, galera Boa, boa, boa Muito obrigado Muito obrigado, gente É porque quando o titã chama a sua atenção Você tem que matar ele Ou Alguém matar É como se fosse algo meio que Da emoção do momento, sabe Algo mais real Vem Ótimo Pega aqui, ó Pronto Esse aqui é facinho Esse aqui, neninho, é facinho Vem pra cá Ótimo Agora vai, galera Agora vai, ó Manda aqui O cone Não, 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 não Não era pra eu ter feito isso Calma Cone Acerta ele Vem, 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 vem Toma aí Eu vou cortar o seu pé, meu querido Vou cortar o seu pé Ai, ai, eu não consigo cortar o pé dele Vou cortar o seu pé Pronto E se você reclamar, meu querido Eu corto o seu outro pé, viu Eu corto o seu outro pé, viu Aqui, ó Eita, o que que tá rolando Meu Deus Mais dano pro Pro Headquarter Meu Deus A gente tá destruindo tudo, galera A gente precisa cuidar logo desses titãs Enquanto isso, aquele titã ali, ó Só na sentada violenta Tá, manda a galera ali Beleza, beleza, beleza Vai, termina o serviço, galera Vai, Sasha Acredito em você E... Calma Boa, galera Matamos, matamos, matamos Eu vou construir uma base aqui de... De tiro, né Pra gente proteger Eita, eu não consigo Ok, 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 ok Eu acho que a gente completou Tá, tá todo mundo bem Tá todo mundo certo Tem mais titãs? Cadê mais titãs? Eu quero mais titãs Beleza, galera Apareceu um super titã Que é o normal A gente vai ter que cuidar dele Beleza, beleza, beleza Ok, vamos cortar Essa perninha Porque eu quero Esse item Certo? Então manda todo mundo ali Naquela perninha Já vou atacar aqui Essa perninha Vem cá Eita, calma Vem aqui, ataca essa perninha Boa Ataca aqui essa perninha Vem aqui, ataca essa perninha de novo Ataca essa perninha Ataca essa perninha Vamos cortar essa perninha, meu amigo Boa, 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 boa Cortamos a perninha Cortamos a perninha Deixa eu trocar aqui o nosso gás Enquanto isso, né O que eu vou fazer? Vou soltar um flarezinho aqui Só pra atrapalhar Corta esse bracinho Vem cá Corta o bracinho Vem cá Corta o bracinho Vem cá Corta o bracinho Corta o bracinho Eita, agora ferrou pra mim, viu Eita, eita, eita Calma Beleza, eu vou mandar a galera Tacar ali o braço E vou mandar a Mikasa já Tacar ali Em cima Deixa eu trocar a nossa espada Que a nossa espada Tava acabando Vem pra cá Corta o bracinho Boa É agora, galera Corta o bracinho Vem, vem, vem Eu vou arrancar esse braço, meu querido Vou arrancar esse braço Eu quero esse minério Eu quero esse minério Beleza Vem Eu quero esse minério Vamos Vamos Eu vou arrancar isso daí, galera Eu vou arrancar esse trem Deixa eu trocar o nosso gás Vamos trocar a nossa espada também Que a nossa espada já tá Calma, vamos aqui, ó Aproveita Boa Cortamos o braço Corta Manda todo mundo Manda todo mundo atacar esse braço Manda todo mundo atacar esse braço Acho que eu quero arrancar ele Vem Falta pouco, galera Falta pouco, falta pouco Falta pouco Calma Vamos andar lá em cima dele Beleza Aqui Vem, 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 vem Boa O Rick, quando ele fica verde, galera Ele fica protegido Calma Boa, 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 boa Calma Cortaram o braço dele Cortaram o braço dele Manda pra cima dele Manda pra cima Vamos trocar a espada Que também acabou Beleza Manda atacar Manda me caça também Manda todo mundo atacar ele Vem, 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 vem Beleza, beleza, beleza Calma Solta isso Beleza Manda todo mundo atacar as costas dele Vai, Kony Ótimo E Pega por aqui, ó Boa O Rick, ele tá protegido, né, galera Ele fica com essa couraça aí Protetora dele Calma Atingem aqui Beleza Calma, calma, calma A gente precisa atingir o braço dele Que é o ponto fraco Boa, 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 boa Pronto, 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 pronto Vem pra cá aí Manda todo mundo, manda todo mundo Manda todo mundo atacar Manda todo mundo atacar Manda todo mundo atacar aqui Agora é hora, galera Agora é hora Vai, 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 vai Agora é hora de finalizar ele Beleza, beleza Ah, e por muito pouco, galera Por muito pouco Beleza Foi, galera Foi Completamos A gente matou o titã normal Perfeito, galera Protegemos E agora vamos entrar Para o headquarters, né Beleza, beleza, beleza Mas, galera Eu vou assistir o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar o seu like E de acompanhar a nossa série De ataque no titan Se você está realmente Querendo entrar Essa é a nossa chance Vamos Ok, galera Mas, vamos descobrir O que vai acontecer O resto No próximo episódio Beleza, galera Então, até o próximo vídeo Falou Boa Era uma boa vida... Vá... Vá... Vá! Vá! Desculpe, Eren... Eu não estou a deixar de acabar...